Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vim trazer para vocês, pessoal, os melhores cupons de desconto do site da Brastemp agora do mês de novembro de 2022, que é o mês da Black Friday. Então já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site da Brastemp, tá pessoal? Chegaram um monte, mais um monte de cupons aqui para a Brastemp, para você economizar muito dinheiro. Vou testar o cupom com vocês, tá? Então recomendo que você pegue os cupons da Brastemp atualizados, utilizando o site parceiro da Brastemp, que é o cupom 99, tá pessoal? O cupom 99 é um site de cupom de desconto parceiro da Brastemp, tá? Então como galera, a Brastemp tem essa parceria com o cupom 99, você consegue acesso aos melhores cupons de desconto da Brastemp aqui no site, tá? Tem um monte de cupom aqui para você estar utilizando. Vou te mostrar os cupons agora, tá? Detalhe, eu vou deixar para vocês, pessoal, os cupons de desconto da Brastemp aqui na descrição do vídeo, tá? Vai ter um link aqui na descrição. Quando você clicar no link da descrição, você vai cair aqui exatamente nessa lista completa de cupons da Brastemp que eu estou te mostrando agora, tá? Então o link dos cupons da Brastemp estão na descrição do vídeo e também vou deixar o link dos cupons da Brastemp no comentário fixado aqui abaixo, tá? Nos comentários do vídeo. Mas eu recomendo que você ainda não clica no link, tá? Porque primeiro eu vou te mostrar quais cupons tem disponíveis, quais promoções. Eu vou testar o cupom com vocês para te mostrar que está funcionando, tá? Então agora para o mês de novembro, pessoal. Temos cupons para Brastemp aqui de cupom de R$400,00 de desconto em produtos selecionados. Tem também, galera, olha esse cupom. Cupom de R$1.000,00 de desconto, galera. Sim, cupom de R$1.000,00 de desconto em diversos produtos selecionados, tá? É cupom, ele vai servir, né, para diversos tipos de eletrodomésticos que você consegue comprar aqui na Brastemp com cupom de R$1.000,00, galera, tá? Esse cupom está muito top. Tem cupom de R$300,00, tem cupom de R$100,00 na primeira compra, em uma compra acima de R$1.699,00. E tem um cupom de R$500,00 de desconto em produtos selecionados, só cupom top. Eu vou testar o cupom aqui, galera, tá? De R$100,00 na primeira compra, tá? Então, para pegar o teu cupom, como é que faz? Acessa o link da descrição do cupom 99, certo? Você vai vir aqui para essa lista de cupons da Brastemp. Eu vou pegar o cupom de R$100,00, então eu clico em ver cupom. Aqui o que acontece, galera, o cupom 99, ele vai copiar o teu cupom automaticamente, tá? Então, a única coisa que você vai ter que fazer é clicar em ir para o site, tá? Cliquei em ir para o site, já posso colocar um produto no meu carrinho, né? Para aplicar o cupom. Então, esse cupom que eu estou testando é o cupom de primeira compra. Eu tenho aqui, galera, eu adicionei no meu carrinho, tá? Essa máquina de lavar Brastemp de 12kg, tá? Então, está aqui no meu carrinho e eu vou testar o cupom com vocês nessa máquina de lavar roupa, tá? Então, você vem aqui, pessoal, em adicionar cupom, tá? Vou clicar em adicionar cupom. Aqui eu vou... digite o código. Você vai só colar o cupom, galera. Por quê? Porque o cupom 99, ele já copiou o teu cupom automaticamente, tá? Então, você só cola o teu cupom. Vou colocar a minha câmera um pouco mais para cima aqui, ó. Para vocês verem o desconto funcionando, tá? Veja, pessoal, R$ 2.082, tá? O preço. Se eu der um ok no cupom aqui, olha, de R$ 2.082, vai ficar por... Vou dar um ok. R$ 1.982. Então, desconto de R$ 100 aplicado, cupom funcionando, tá, pessoal? Tivemos um desconto bem interessante aqui, tá? É na Brastemp. Então, cupom muito top funcionando, galera. Detalhe, tá? É o link do cupom da Brastemp, tá aqui para vocês, pessoal, na descrição do vídeo, tá? Ou nos comentários aqui abaixo do vídeo, tá? Então, esses são os cupons, galera, atualizados da Brastemp. Agora, do mês de novembro de 2022, que é o mês da Black Friday, tá? Eu também vou deixar para vocês, galera, antes que eu me esqueça, os grupos do WhatsApp e Telegram, do cupom 99, aqui na descrição do vídeo, são grupos, pessoal, onde você tem acesso aos melhores cupons de desconto de diversas lojas da internet. Cupom 99 é um site parceiro de um monte de loja aqui da internet, tá, pessoal? Então, grupos do WhatsApp e Telegram, do cupom 99, aqui na descrição, entrando nesses grupos, diariamente você tem acesso aos melhores cupons, as melhores ofertas, tá, aqui da internet, para estar economizando muito dinheiro. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até uma próxima, valeu e... Tamo junto, espero que eu tenha te ajudado, valeu!